Aê, é o DJ Carlin, tá ligado? Já são o Rafael, tá ligado? Olha a potência do som dos cala, caralho, que isso, hein? Passar pelo vagabundo instigando e não dar nem um oi é foda, né? Quero ver falar com o Norra, bota a cara, porra! Corpo sensual todo da academia, ela passa no baile e geral mexendo Tá excitando o baile todo e tá nevendo Ela é gostosa pra caralho e eu vou ter que dizer E o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer Tá olhando pra mim? Olha pra mim que eu tô vendo você, o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer Ela vai jogar lá na Marconi, vai jogar de perna aberta Vai jogar pro DJ Carlinhos, vai jogar de perna aberta Ela passa jogando a jereca, passa caralho, porra! Passa jogando a jereca, ela passa jogando a jereca Passa jogando a jereca, passa jogando a jereca, vai! Passa jogando a jereca, passa jogando a jereca Corpo sensual todo da academia, ela passa no baile e geral mexendo Tá excitando o baile todo e tá nevendo Ela é gostosa pra caralho e eu vou ter que dizer E o que que ela é? É isso mesmo? Gostosa e eu vou ter que comer Gostosa e eu vou ter que comer Tá olhando pra mim? Olha pra mim que eu tô vendo você, o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer Doli, 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 Dola As piranha lá da Marconi vem jogar perereca Doli, 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 Dola As piranha da casinha vem jogar perereca Doli, 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 Dola As piranha da 17 vem jogar perereca Aê, tá fazendo um barulho imenso na cidade, hein? Aê, é o DJ Carlin, caralho! O bagulho é sério, meu, putaria de verdade, concentrada, tá ligado? As que gostam, gostam, as que não gostam, tá ligado? Aê, só olha de longe, tá ligado? Se quiser chegar de perto, pode chegar Moleque não borde não, ele é brabo, mas não borde não, tá ligado? Aê!